A sensação mundial em Paris em 1924, a equipe uruguaia. O único jogador negro da equipe, José Leandro Andrade, o homem do pé de ouro, encanta o público, especialmente o feminino. Terminados os jogos, permanece 14 dias em Paris, onde se torna amigo da vedete Josephine Bacon. Assim escreveu um jornalista alemão. Uma sinfonia de arte e energia, de elegância e espiritualidade. De rapidez e resistência, velocidade e malícia, beleza e potência de chute. Os uruguaios jogaram como artistas e se comportaram como cavalheiros. 3 a 0 para o Uruguai no jogo contra a melhor equipe europeia da época, a Suíça. Austríacos, tchecos, húngaros e ingleses não participaram da Copa porque suas equipes eram profissionais. A profissionalização do futebol provocou um rompimento definitivo com o Comitê Olímpico em 1928. A profissionalização do futebol, a Suíça.